Aí o Fortaleza sai, contra-ataque, lançamento pra correr, David Arboleda mano a mano, David chega na frente, vai cortar pra matar o jogo, cortou pra esquerda, vai fazer caçapa! Gol da vaga! David fecha a conta e passa a régua no Castelão, gol de contra-ataque, outro lançamento do Tinga pro David, chega na cara do Arboleda, ele dribla, puxa pra perna esquerda, antes da marca penal, chuta no contrapé do Volpi pro fundo do gol, o Fortaleza se credencia na bola.